Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se tem melzinho aqui comigo no carro é porque tem caçada perto de casa, como eu sempre costumo levá-la Bem-vindos a mais uma caçada aleatória no canal Saudapix Hoje é dia de dar um pulo na feira da Praça Seca Hoje é um dia de domingo e eu vou dar uma passada despretensiosa para ver o que pode ter por lá Caiu uma chuvinha de manhã e me surpreendeu porque a chuva parou e o sol saiu O tempo está totalmente aleatório aqui no Rio de Janeiro Vou pedindo para vocês deixarem um like para ajudar no trabalho do canal Compartilhem, se inscrevam em Saudapix Ou acham que algum amigo seu pode curtir esse tipo de vídeo Compartilhe com ele galera, é muito importante, é ótimo para o canal crescer Agora chega de papo, vou dar um voo rápido Estou ansioso para ver o que eu posso encontrar lá na feirinha da Praça Seca Tamo junto, vem comigo galera, vambora Chegamos galera, feira aí da Praça Seca para vocês Vamos ver, vou ali daqui a pouco no meu amigo Edson E habitualmente eu já vou para pegar coisas que ele traz para mim Mas não impede de ter alguma coisinha aqui pelo chão que eu possa mostrar Cada vez mais essa feira está enchendo como era antigamente Não chega ao ápice do passado aí que eu peguei, mas ela está enchendo Olha aqui Os brinquedinhos aqui, do McDonald's São coleções mais antigas Aqui, 2008 Hoje tem Mengão, hoje é 3x0 É, tem que ser Quanto é que está cada brinquedinho aqui amigo? Pô, deixa eu falar para o senhor, eu estou vendendo Mostrando para a rapaziada aqui que gosta Os brinquedinhos Quanto é que está cada um? 1 é 3, 2 é 5 Porque numa casa eu levar tudo eu faço promoção aí Ah galera, 1 é 3, 2 é 5 Levando tudo ele faz uma promoção bacana Bom preço, bom preço Né? Peppa Teve um aqui que quando eu olhei Pensei que era aquele Bups Não parece Bups? Aqui ó É isso Vamos lá, vamos ver o que a gente encontra mais Qualquer coisa eu dou um pulo Vamos lá no Edson logo ver o que ele está lá para mim Valeu Aí meus amigos, cheguei aqui na banca do meu amigo Edson Hoje ele tinha uns joguinhos aqui de Play 3, tá? Separei aqui rapidinho que eu vou levar Tem um de Wii aqui de intruso Vou mostrar aí para vocês Mais Effect Filminho do Batman FIFA Deixei o GTA Eu fiz um pacote de 100 reais ali com ele Vocês vão ver Eu deixei o GTA Tá? Eu vim em busca de outras coisas Mais antigas Que eu acho que tem mais Mais apelo hoje Tá? Do que o GTA Vocês vão entender quando eu mostrar ali Olha o Guitar Hero aí Black Label Metal Gear Phantom Pain de Playstation 4 Hero Big Planet 2 Já não é um jogo que você vê toda hora Isso aqui É um Blu-ray relacionado ao 3D Demonstração de 3D Deixei esse Dark Souls Porque não está completo Tá? Não está com manual Aí vamos lá Vamos para o que eu Aquele Yakuza Que eu mostrei Que estava com o CD 2 Muito arranhado Não tem jeito Aqui o meu pacote é de 100 reais Que eu vou mostrar para vocês agora Skyrim Né? Dispensa comentários Está completasso Muito completo Além do manual Está com todos os folhetos Eu mesmo nunca peguei um assim Peguei aqui Final Fantasy 13 Com aquela capa holográfica Também está completo Com todos os panfletos Mídia impecável Metal Gear 4 Phantom Pain Esse aqui de repente eu não vou vender Eu vou pegar para minha coleção Eu estava sem esse Metal Gear aqui Também está completinho Demon's Souls Black Label Aí Né? Completasso Procura aumentou muito Depois do remake Pessoal querendo jogar esse aqui Para comparar Dizerei uma vez esse jogo Sensacional E uma vez o remake no Playstation 5 Também zerei Oblivion Black Label Greatest Hits Também está completo Com todos os encartes manuais Tá? E de quebra aqui um Dewey Ele fez para mim No More Heroes Também está inteirinho Esse aqui Mano Alex Alex Reis Alô Alex Coleciona muito De repente vai gostar Deixei esse pacote aqui Com um amigo Tá? 100 reais De repente eu faço Um mini clipe No final Mostrando para vocês Eles Por dentro Os detalhes Toda a papelada Que eles estão por dentro Valeu? Tamo junto Se tem alguma coisa Aqui da feira Eu tento mostrar para vocês Mais Se não Tá? A gente fecha o vídeo Aqui Valeu Caraca galera Que maneiro esse Hulk Que o amigo tem aqui Bonitão hein Grande ele né? Show de bola É 50 reais Amigo Tá pedindo 50 No Hulk Aí ó O Hulk lindo Que apareceu na feira Aqui Para essa seca Vai encarar? Porra Porra O couro come Maneiro Maneiro pra caraca Obrigado amigo Qualquer coisa eu volto aí Obrigadão É isso gente É isso aí Vocês viram aí Que a gente já fechou Um pacote lá Do amigo Edson Mais uns brinquedinhos Aqui para vocês A gente vai catando galera Vai catando uns brinquedinhos Vamos ver o que tem aqui Tô vendo um gambalzinho Aqui no chão Ó As coleçõezinhas Ó Maneiro né? Esse é daqui Vem pra cá Turma da Mônica Curte brinquedinhos Os brinquedinhos Estão aparecendo aí Gato de bota Ou gato de bota Entre outras coisas Tá? Eu não quero me estender muito Aqui não Porque eu não tô vendo Mais muita coisa De game assim O lance agora Vai ser Chegar em casa Vou tentar detalhar Um mini clipe Lá pra vocês Esses jogos Que eu peguei Muito top Muito top Né? Vamos lá Vamos lá no carro Trocar uma palavra final Valeu Show de porra E é isso aí Meus saudapixianos Queridos A Melzinha aí Melzinha sempre me acompanhando Nas caçadas aqui próximas Aqui de casa Galera Que estouro né? Pode soltar um aplauso Solta um aplauso aí Que o Fabão dessa vez Merece galera Pra quem não sabe Jogos de Playstation 3 Estão tendo cada vez mais Valor De raridade Não são todos Mas muitos jogos De Playstation 3 Estão ficando cada vez Mais difíceis Cada vez mais raros Difíceis de se encontrar Hoje eu estourei um lote Aqui top pra caramba Né Melzinha? Olha só o que Que veio por 100 reais Oblivion 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 pra quem não sabe É um RPG Que antecedeu Todo o lance do Skyrim Então Oblivion Eu peguei aqui O próprio Skyrim Vê se não valeu os 100 reais O próprio Skyrim Oblivion Final Fantasy Final Fantasy aqui é o 13 Todos completinhos Galera Completinhos Peguei Metal Gear Esse aqui Eu não sei se vai pra venda Que é um jogo que eu gosto Que tem na coleção Eu tava sem Metal Gear 4 Guns of the Patriots Um dos melhores jogos Que eu já joguei na minha vida Peguei aqui também Demon's Souls Galera O Demon's Souls Original mesmo Do Playstation 1 Black Label Tá vendo? Nem edição Greatest Hits é Então Eu acho que valeu os 100 reais Cereja do bolo Joguinho de week Também não é fácil de encontrar Que é o No More Heroes Tá? Só que tudo que eu mostrei agora Por 100 reais Galera Ali na feirinha Da Praça Seca Que como eu sempre digo É distanciada Tá? Não é muito lembra O pessoal agora vai passar a conhecer Mas é um Dois barraqueiros no máximo Coloca ali Só dá o conteúdo De uma caçadinha aleatória Assim Tá? O que eu vou fazer? Vou chegar em casa agora Eu faço até questão De fazer um mini clipezinho Tá? Mudo Só com uma musiquinha de fundo Mostrando essas edições Como elas estão por dentro Galera Como faz falta, né? Os manuais Como era Antigamente faz muita falta Obrigado a todos Que assistiram até aqui Deixa o like Eu não é malzinha Deixa o like no canal, né? Deixa o like, né? Compartilhe Se inscreva em SaldaPixel Gosta desse tipo de conteúdo Será que um amigo seu Não curte também? Compartilhe Com ele, tá? E aqui A transparência total Cada tipo de caçada Onde eu vou Que eu tô na rua Tô num lugar Tô no outro Faço questão de mostrar pra vocês Não tem essa de maquiar E peguei esses jogos aqui Esses eu vou guardar pra vender Sem que ninguém veja Que eu peguei Eu não faço isso, galera Tá? É isso Aí, obrigado a todos Até a próxima caçada aleatória Do canal SaldaPixel Hoje estourei um lote bacana Em 100 reais E até eu tô impressionado Valeu, galera Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal